Você já sentiu seu coração bater muito rápido, parece que ele vai sair na boca? Isso pode acontecer. Normalmente a gente chama isso de taquicardia, quando o coração começa a bater muito rápido. Mas por trás dessa taquicardia pode ter uma arritmia. O que é isso? Ele bate rápido, bate devagar, bate rápido. Nas duas situações a gente tem um desconforto muito grande. Claro que a gente tem que sempre procurar um cardiologista para identificar a causa. Mas enquanto você está naquela situação e está percebendo que isso não está te dando conforto, a gente tem que fazer alguma coisa. Vai aqui uma dica prática para vocês. Fazer o que? Olha, dá uma tossida forte. Tenta tossir bem forte. Quando a gente tosse, às vezes a gente consegue melhorar o ritmo e fazer o coração bater num ritmo mais compassado. Outra coisa que a gente pode fazer também é molhar o rosto com água fria. Importante. Outra coisa, tomar um copo de água gelado também. Tudo isso pode fazer com que o ritmo cardíaco fique mais compassado. Mas, obviamente, que se isso não melhorar, e mesmo que melhore, a gente tem que procurar um médico para identificar a causa. A arritmia cardíaca ou taquicardia de repetição são coisas importantes que a gente não deve deixar passar. Tá bom?